Eu estava normalmente jogando no meu mundo de heróis, até que uma certa pessoa apareceu me desafiando. E aí, mortal? Mortal, mano? Percebi que você conseguiu, então, tirar as Luckblocks. Cara, consegui, né? Você achou que eu consegui como? O que você me dá de presente, eu posso retribuir em dobro. Mano, você tá crescendo por quê, velho? Você quer me intimidar? Afinal, um ser próximo aos deuses... Ô, louco, tenta me acertar com isso. Não, mano, eu não fiz literalmente nada, velho. Você peidou aí do nada. Enfim, um ser próximo a um ser cósmico, a um deus desse mundo, não teria problemas com meras Luckblocks, né? Ah, mano, você não conseguiu ver sua sorte? Eu queria testar sua sorte, mano. Não, não queria testar sorte nenhuma de merda nenhuma, cara. Por quê? E se eu te dropar mais algumas aí, você não quer testar sorte, não? Não, eu não quero. E se eu dropar mais algumas pra você, você não quer testar sorte também, não? Não, não, não. Se for fora do meu laboratório, eu testo. Ah, não, mas eu queria testar no seu laboratório, pô. Você não queria que eu testasse na minha base? Eu tenho algumas pra você aqui, posso testar. Não, 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 não. Por favor, não. Bom, antes de tudo, né, seja bem-vindo aqui ao meu humilde laboratório que está passando por reform... Não faça isso, por favor, mano. Você está passando por reformas, cara. Já tem três armaduras do Homem-Aranha aqui. Tem até uma pizza, só que... Ufa, que susto, mano. Achei que tinha sido a picareta errada. Não, 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 não. Não faz isso, por favor. Estou falando sério, eu vou colocar na sua casa, velho. Você vai ficar brincando comigo, né? Eu vou colocar lá na sua casa. Tá, o que você quer? O que você quer? Vai, me rendi, me rendi, me rendi. Eu sei que você está dando risada aí, seu malandro. O que você quer, mano? Então, eu vim te desafiar, já que você está mexendo na merda da paciência. Vamos fazer uma batalha, que tal? Ah, cara, eu acho perfeito. E, tipo, qual é as regras dessa batalha? Ué, você está tentando fazer o quê? Mano, vou me soltar. Você está tentando... Você quer que eu te coloque no chão? Por favor. Ó, senão eu vou te pegar com isso daqui também. Você está me ameaçando? Não, você é louco, eu sou o Homem-Aranha, eu não ameaço ninguém. Olha o que eu faço, ó. O Homem-Aranha faz isso daqui, ó. Calma aí, calma aí. Isso é tecnologia. Legal, senhor, mano. Tecnologia é da hora, né, velho? Você viu como tecnologia é o meu bagulho mais roubado que tem nesse mod? Então, eu gosto, mano. Por isso que eu virei um cientista. Eu não aguentava mais ser pobre, eu falo. Eu tenho que ficar rico uma hora, né? É que ninguém bota fé na tecnologia, mano. Mas tecnologia é um dos bagulhos mais roubados que tem, velho. Não, eu sempre acreditei, ó. Que nem aqui agora, ó. Realmente, gente. Nossa. Caraca, você é bom mesmo no que faz. Queria ver a tecnologia surgindo, mano. Você é bom mesmo no que faz, né? Então, é o seguinte, mano. Eu queria te desafiar a uma batalha. Tá, mas qual é a regra dessa batalha? Só vale coisas que possuem super força. O que que tu acha? Super força? Demorou. Eu acho perfeito. É, porque tem algo que eu quero fazer com super força. É que eu tô bem curioso. Eu nunca usei antes na minha vida. Eu quero ver se serve pra batalhar. E aproveitando que você tá mexendo a merda da paciência, né? Por que não brigar com você? Eu vou te explicar o porquê eu te enchei a merda da paciência, mano. Calma aí. Eu te ensinei a jogar e você mexeu a merda da paciência. Senta aqui. Vamos conversar, mano. Essa aqui você tem que ouvir, mano. Então. Aconteceu, né? Que esses dias aí eu tomei um fora. Aí eu fiquei meio triste. Comecei a assistir muitos filmes. Então já sei qual personagem eu vou fazer. Por isso que eu tô te enchei na paciência. Tem um cara de psicólogo, mano? Tá demorou. Tá vendo como você é amigo? Tá vendo como você é amigo? Tem um cara de psicólogo, por acaso, mano? Não, tá bom. Eu vou fazer minha roupa aí. Não vou te falar mais nada também, tá bom? A gente se encontra, então. Por favor. Só fala comigo quando você quiser brigar. Demorou, sem graça. Bom, a parte que eu tava viciado em filmes é realmente verdade. E eu tô viciado no monstro-verso. Sim, galera. O universo que tem vários cajus poderosos. Tipo Godzilla, Kong, Kingdorah e muito mais. Então eu tive uma baita ideia pra tá fazendo aqui no mundo do Minecraft. Eu precisava fazer isso também, tá? E a armadura que eu quero fazer, galera, ela é tão poderosa que ela é Tier 10. Eu estou falando do Godzilla. Sim, tem o Godzilla aqui no mundo de heróis. E é ele que eu quero me transformar no Godzilla. Bom, pra eu me transformar no Godzilla, eu preciso liberar a Tier 10. E eu só libero a Tier 10 se eu fazer algum herói da Tier 9. Ou seja, pra eu liberar a Tier 10, eu tenho que fazer um Tier 9. E se eu for olhar aqui na Tier 9, tem várias opções que eu posso estar fazendo. Até mesmo esse Superman aqui, que isso me gastaria 20 XP. Mas eu não quero fazer o Superman. Como eu tô falando, assim, algo de cajus, coisas relacionadas a monstro-verso. Eu quero fazer um deus. É, não teve nada a ver, mas eu quero fazer um deus. E o deus que eu estou falando, galera, é o Thor. Eu vou gastar um pouco mais de XP aqui pra estar fazendo o Thor, como vocês estão vendo. Mas assim, já consegui liberar o Thor, sem dificuldade alguma. E liberando o Thor, galera, eu liberei a Tier 10, mano. Olha isso. O meu XP foi embora? Foi embora, mas eu liberei a Tier 10. Eu já posso estar fazendo aqui o Godzilla. Bom, mas beleza, né, galera? Agora que eu tenho um deus, né? Eu não tenho por que eu ficar andando com tecnologia. Eu vou pegar aqui meu pendrive. Cara, eu vou duplicar um pendrive, galera. Desculpa, eu quero duplicar um pendrive, mano. Aí, dupliquei aqui o pendrive, perfeito. Será que eu até consigo fazer outro pendrive de outra cor? Consigo! Eu consigo, eu só preciso de um corante. Nossa, galera! Nossa, eu vou fazer um pendrive... Eu quero fazer um pendrive azul. Será que eu tenho lápis azul ali? Tenho! Ah, eu vou fazer um pendrive azul, não é possível. Olha lá! Eu fiz um pendrive azul, moleque! Que zica, mano! Eu vou guardar aqui, então, o Thor no meu pendrive azul. Vamos ver quanto custa o Thor. O Thor custa 52 tutridium, galera. Beleza, eu vou comprar aqui os tutridium. E eu também não tenho o switchcore, que é o coração da armadura, que eu vou comprar agora. Enquanto vai fazendo a armadura do Thor, rapaziada, eu já vou começar a liberar as coisas do Godzilla. Eu acho que vai faltar XP e, principalmente, iridescente. Tá faltando iridescente, 12 de iridescente. Então, vamos pegar aqui 12 de iridescente. E eu acho que a única coisa que vai ficar restando vai ser, literalmente, o XP, ó. Eu vou precisar de 20 e eu vou precisar de 50 de XP. Bom, vamos guardar, por enquanto, essa armadura do Flash aqui. Enquanto vai surgindo ali a armadura do Thor, eu vou jogando XP aqui em mim, rapaziada. Até porque, quanto mais XP, melhor, né? E eu vou precisar de 50 também, então vai ser bastante XP que eu vou precisar. Ó, liberei mais um pra economizar XP. E agora que o Thor ficou pronto, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou comprar aqui mais alguns packs de XP, porque é sempre bom. E eu vou pegar a armadura do Thor. Até porque eu quero testar essa armadura do Thor, né, rapaziada? Pode ser uma armadura muito boa. Vou guardar aqui a aranha de ferro no meu laboratório aranha. Vamos colocar o Thor, vamos colocar o Thor, galera. Pra eu fazer o Godzilla, eu teria que fazer o Thor. Mas olha isso, eu fiquei muito... Mano, eu fiquei muito bonito na armadura do Thor. Tá, eu gostei. Eu tenho aqui o Miomir, Midiormir, né? Que no caso, eu vou pegar ele aqui, ó, Midiormir. Eita, da hora, hein? Eu tenho... Ah, os outros poderes só funcionam se eu tiver com o Miomir, galera, ó. Eu seguro aqui e vou soltar, ó. Só com o Miomir e esse Levitação. Cara, eu não entendi o que é esse Levitação, não, mano. Ah, o Levitação eu pulo, ó, e eu vou. Entendi, que da hora, galera. O Levitação é pra eu levitar. Ah, pô, da hora, mano. Da hora, da hora jogar com o Thor. Tá, vamos parar de jogar com o Thor, que o meu foco não é jogar com o Thor, não, galera. O meu foco é ter XP pra tá utilizando o Godzilla. Perfeito, rapaziada. Tenho 30 de XP. E agora é só liberar o Godzilla. Ah, tá faltando iridescente. Bom, estava faltando... Eita, comprei até errado. Meu Deus do céu. Bom, estava faltando iridescente. Agora eu tenho tudo pra tá fazendo o Godzilla. Liberei o Godzilla. Vou colocar ele aqui no meu pendrive. E meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. O monstro vai vir e o monstro precisa de Radiante Oliver Dust. Nossa, galera. É sério? Radiante. Ah, e é desse bloco aqui azul. Oliver Dust. Nossa, galera. Eu vou ter que ir atrás desse Oliver Dust aqui, mano. Demorou. Vamos lá, então, atrás do Oliver Dust. Demorou um pouquinho de tempo, mas em explorando várias cavernas, eu finalmente consegui achar o Oliver Dust. Tá ali, rapaziadinha. Eu já tinha visto esse minério alguma vez por aqui, só que por enquanto eu não vou conseguir pegar ele. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ter que subir. Porque essa picareta que eu tenho, ela não vai pegar, galera. Ela tem toque de seda. Beleza. Agora que eu peguei outra picareta, é só ir lá de novo naquela caverna. Eu tenho que lembrar seu... Eu tenho que ver se eu lembro onde tava, galera. Eu já tinha visto esse minério uma vez. Por isso que eu já soube aonde ir buscar ele. E foi a única vez que eu vi esse minério também, sendo bem sincero. Ah, não. Não vai falar que eu me perdi. Que desespero, rapaziada. Que desespero, mas eu consegui encontrar. Eu achei que eu tinha me perdido, cara. Que azar. Não demorou. Vamos tentar vir pra cá. E eu espero que seja esse o minério mesmo, tá, galera? Porque se não for, eu vou ficar muito triste. E o bom é que aqui tem titânio aqui em volta. Vamos pegar até esse titânio. Que titânio sempre é bom. Se bem que eu posso ficar duplicando titânio, né? Não tem nem por que eu ficar pegando a rota de redstone. Mano, e foi bem assim que eu vi esse minério, galera. Pelo fato de ter esses blocos, ó. Oliver. Será que é ele? Ah, é ele, rapaziada. É ele. Caraca, moleque. E tinha... Nossa. Aí eu caí no date mais antigo do Minecraft, né, mano? Aí eu caí no date mais antigo do Minecraft. Que que foi isso, véi? É, galera. Agora quem é profissional em Minecraft, com certeza tá achando que eu sou noob. Bom, mas pelo menos agora eu consigo duplicar esse minério. Eu já nem sei se tem limite essa máquina aqui de duplicar. Eu acho que não, porque olha o tanto de coisa que eu tô duplicando aqui, galera. Acho que isso aqui tem tudo menos limite. E bom, desse jeito aqui, eu consigo, galera. Tá fazendo... Ai, tá faltando radiante. É o radiante, galera. Ah, o radiante se faz com redstone, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Bom, galera, por isso que eu falo. Não seja ansioso. Desse jeito aqui eu fiz o radiante. E ficou faltando apenas um. Calma aí. Tava faltando apenas um, né, galera? Vou fazer aqui o resto de radiante mesmo. Não tem problema. E vamos lá. Está sendo feito o meu Godzilla. Bom, enquanto o meu Godzilla ainda tá sendo feito, eu quero falar duas coisas pra vocês. Primeiro, se você ainda não deixou o like, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Porque o YouTube entende que o vídeo é muito bom. E o vídeo é bom, né? Então merece seu like. E segundo, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia. E desse jeito você não vai perder nenhum. Rapaziada, eu vou ficar usando aqui um pouco de XP. Até porque o meu rival não é bobo, né? Ele vai com mais vida. Ele não vai com a vida padrão do Minecraft. Então, enquanto o Godzilla vai ficando pronto, é bom eu usar um pouco de XP. E eu tenho uma quantidade de pelo menos uns 30, tá ligado? Que aí já é uma boa garantia de vida. Ó, eu não consegui 30. Vou comprar então isso daqui. E vamos usar esse pack, né, galera? Usar esse pack aqui. Que aí desse jeito eu vou ficar maravilhoso de vida e de armadura. Chegou a hora, família. Chegou a hora. Chegou a hora da gente colocar a armadura dele. Do caju mais poderoso de todos. Sim, galera. Venha. Godzilla. Olha o tamanho que eu fiquei, moleque. Nossa. Olha lá. Energy Beam. Vamos ver. Meu Deus, eu não enxergo nada. Ai, calma aí que eu vou sair um pouco de longe. Olha isso. Eu sou muito grande. Que da hora, moleque. Eu tenho um poder aqui que chama esse V-Punch. Será que ele faz alguma coisa? V mais punch. Eu não sei o que ele faz, mas eu provavelmente devo acertar alguém. E tenho esse grito. O grito como funciona? Ah, eu tô soltando o grito. Que da hora. Será que esse grito dá dano? Caraca, mano. O ruim é que o Godzilla é lentão, né, galera? Eita. Olha lá o bicho ali. Eu não quero que ele me veja. Eu não quero que ele me veja. Eu acho que ele me viu. Eu queria ser uma surpresa pra ele, mano. Eu queria que fosse uma surpresa, mas eu quero... Vamos ver se aqui o grito dá dano. Ó, as vacas tão ali. Vamos lá. Ó, o grito não deu dano. Mas a Energy Beam vai dar dano, né? Nossa. Nossa, galera. O problema é que esse Energy Beam eu não enxergo nada. Eu teria que jogar, tipo, o Energy Beam aqui no F5, ó. Olha isso. Nossa, que da hora, mano. Que da hora, galera. Não, é absurdo. É absurdo. Jogar com o Godzilla eu gostei. Eu gostei. Mas eu quero ver se vai ser tão forte ao ponto de eu conseguir derrotar o meu rival. Bom, rapaziada. Mas antes de ir pra luta, eu resolvi passar uma palavrinha do dia. Vamos lá. É, galera. Tem que ter a palavra do dia, né? Galera, no momento que você estiver angustiado, ansioso ou com alguma coisa em seu coração, tenha um momento íntimo com Deus. Entra no seu quarto, no banheiro, não sei aonde, mas fique sozinho e tenha uma conversa com Deus, que ele vai acalmar seu coração. Bom? E aí, senhor? Nossa, que susto eu tomei, mano. Parece que pensamos algo parecido. Vi que você fez o Godzilla. Eu fiz o Kong. É o Kong? Aham. Nossa, olha, eles ficam do mesmo tamanho. Aham. Eu acho que nós temos a mesma vida. Quanto você tem de vida? Eu tenho 369. E você? Ah, eu tenho 364. 364? Eu tenho, então, só 5 a mais, cara. Só que assim... Mas que leve é você estar no Minecraft? Eu tô no 34. Ah, isso explica. Eu tô no 33. 33? Usa isso aí. Podemos resolver isso. Podemos resolver isso. Relaxa. Isso não é um problema pra mim. Deixa o King Kong voltar pro tamanho pequeno. Vamos saber que isso é engraçado, né, mano? Você tira a armadura e você... É, eu fico lá no mínimo. Eu fico um anão, né? Preparado, caju? Eu tô, eu tô. 1, 2, 3 e valendo. Nossa. Será que isso dá dano? Dá, isso dá dano. Nossa. Sério? Não, não tanto, mas dá um daninho. Ah, eu achei que ia ser muito. Eu tenho esse grito que eu não sei o que ele faz. Nossa. Ô, nós é soco. Nós é soco. Uma defesa. Esse bagulho seria muito bom, mano. Só que eu não tenho uma defesinha. Gui, ele não dá nada de dano? Mano, dá. Ah, então talvez possa acabar sendo útil, né? Porque... Tá ok, tá ligado? Sim, porque, tipo, ele dá... Ele tem, tipo, um tempo até que legal. Então, o problema é isso aí, ó, que ele faz, ó. Você vai pra longe, né? É, eu vou pra muito longe. Eu vou te esperar aqui agora. Você que venha, mano. Olha o Godzilla pulando aí. Meu personagem já tá com fome, velho. O meu também. Tô com dois corações. Tô com o mesmo bagulho de vida. Beleza. Nossa. Nossa, seu ataca de mais longe. O meu é... É sério? É verdade. Eu tô vendo aqui agora. Olha isso. Muito de mais longe. Muito, muito mesmo. Caraca, seu ataca de muito mais longe. Fala mal do Godzilla. Caraca. É o Goat. Quanto você tá de vida? 340. Ai. Nossa, você é muito mais forte que eu. Você tá com quanto? 300. 300? Mas você dá muito dano. Tipo, você... Cara, cada tapa você tira o coração. É mesmo. Olha o meu range. Olha o meu range. Seu range é mais alto que o meu, pô. Ele é. Que absurdo, velho. Que absurdo. Teu range é mais alto que o meu. Cara, mas que briga da hora, mano. É dois grandão, assim, lentão. Muito lerdo. Sabe que, pô, teu range é muito mais alto que o meu, pô. Que bosta. Será que... Mas o modelo cansou. Agora já era. Eu não vou conseguir clicar direito. Mano, olha isso aí, velho. Teu range é bem maior que o meu, mano. Nossa, mais ou menos. É só ver o quanto mais eu tenho certo. Olha lá. Eu potei bater, ó. Beleza. Nossa, teu range é muito maior que o meu. Teu range é muito maior que o meu, velho. Olha essas árvores aqui. Nossa, da onde eu te acertei? Você viu? Sim, eu vi. Olha isso. Você tá com quanto de vida? 2, 4, 8. 2, 4, 8? Nossa, mas é muita vida, velho. Você tem quanto de vida? Mano, você quer a verdade ou a mentira? A verdade, né? Óbvio. Eu tenho 295. Nossa. Mas o meu dedo já não aguenta mais. Cara, vamos fazer assim. Quem chegar sem primeiro perde, fechou? Quem chegar sem primeiro perde? É. Porque a gente tem muita vida. Eu tô chegando a 100, você? Você tá chegando a 100 já? Eu tô, mano. É sério? É que, mano, pra mim, 50 já é 100, tá ligado? Como assim? Ah, eu tomo muito dano? Eu tô com 260. Mano, eu tô com 215. Como que você tá chegando a 100? Cara, eu tô... Eu não sei, mano. Eu não sei se eu consigo acreditar. É mentira, tipo, um bagulho desse pra mim, velho. O quê? Que o Godzilla é mais forte que o Kong? Ah, eu acho que... Nossa, olha isso. É que o teu range, mano, facilita muito a vida, eu acho, velho. Nossa, você acha? Eu tenho certeza. Eu só tô vencendo por conta do range. Tá, é muito bom pra você, velho. Beleza. Mas aqui eu tô no meio das árvores e não é nada bom pra mim. É, no meio das árvores você perde um pouco a vantagem. É. O complicado é essa merda aí, ó. É aí que você ganha vantagem. É pra eu sair daqui, né? Das árvores, senão a zero dá pra mim. Quanto de vira aí? 1, 8, 1. 1, 8, 1? Ah, é 100, né? Eu achei que eu já ia perder, mano. Não, 100, pô. Nossa, eu achei que eu já ia perder. Quem sabe vira o jogo aí. Não, eu acho que vai virar. É, não tem nem como combar muito diferente, sair de poada, porque não é gigantesco. Então você vai ser igualou. Eu tô com 1,60. Você tá com 1,60? Uhum. Caraca, mas igualou. Igualou. Então, depois eu quero te mostrar os bagulhos do Kong. Nossa. Ai, mano, que chato, velho. Vai. Eu não quero ficar aqui em cima dessas árvores, mano. É, então. Tô tentando deixar você aí em cima. Sai, vai pra árvore. Sai fora, mano. Caraca, esse bagulho é muito chato, velho. Sai da árvore. Ufa. Nossa, você tá com muita. Beleza. Agora aqui na árvore, fora da árvore, dá uma boa. Mano, você tá em outra vantagem. Tá na água agora. Eu tô na água, eu tô tomando muito dano, velho. Caraca, quanto você tá? Mano, um 3,0. Um 3,0? Aham. É que agora você tá me atacando de longe de novo. Eu acho que não vai dar pra mim, não. Sério? Aham. Você tá com quanto? Eu tô com 106. Nossa, 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 nossa. E esse dano aí? Ô, louco, você me tocou pro outro lado do mapa, velho. Quanto de vida, mano? Eu não quero perder, velho. Mano, eu tô com pouca, velho. Eu vou perder pra fome. Você não tá entendendo. Tomara que sim. Você não tá entendendo. Eu vou perder pra fome. Eu vou ter que usar o poder. Eu vou perder pra fome. Eu vou perder pra fome. Eu tô com 100. Eu tô com 100. Perdi pra fome. Ah, então, beleza. Ainda bem, mano. Eu tava com 105, velho. Mas no raio desse teu eu perdi. Nossa, que eu dei um fome. Vamos fazer uma próxima batalha? Combinar uma próxima batalha? O que você acha? Não, eu acho perfeito. O que você acha de nós fazer uma batalha de... De... Deixa eu pensar. Aranha-verso. Nossa. Já que você deu prazer a minha aranha, vai fazer a minha aranha-verso. Aranha-verso. Eu pulo dentro da bala, hein? Tá. Vale tudo. Demorou? Sim, bionte. Homem-aranha. Vale tudo. Vale tudo. Vale tudo. Demorou? Demorou, então. Aranha-verso. 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 Fechou. Fechou. É lá. É nóis, mano. Vou atrás disso tudo aí, o aranha-verso. Na real, eu vou entrar no... Eu vou entrar no aranha-verso, mano. Bom, rapaziada. Conseguimos virar o Godzilla. Percebemos que ele é mais forte e mais fraco que o Kong. Ele é mais forte no poder e mais fraco na porrada. Só que assim, o próximo duelo é de Homem-Aranha. E por que eu não tô com o meu chapéuzinho? Aê, aê. Fiquei com o chapéuzinho. Boa. Não sei porque eu perdi. Vocês vão ter que comentar qual Homem-Aranha é o mais forte. Cara, eu quero muito vencer. Eu não posso perder com Homem-Aranha. Tanto que eu já vou até olhar aqui no meu laboratório se tem Homem-Aranha na Tier 9. Porque na Tier 9 tem esse Homem-Aranha aqui, que é o que eu tô pensando em fazer. Eu já tava querendo fazer esse Homem-Aranha, galera. Esse Homem-Aranha é Tier 9. Hum, vai ser interessante que eu acho que ele vai vir de simbionte, hein? Se não tiver uma simbionte lá pra nível 10, sei lá, um Venom, um Carnificina nível 10, galera. Tier 10 eu acho que dá pra Dali, mano. Sendo bem sincero, eu acho que ele vai vir de Anti-Venom. Dá pra Dali, galera. Dá pra Dali. Dá pra Dali. Ai, 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 ai. Que no próximo eu vou explorar o Aranha Versa.